Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que o Não Vai Ter Golpe do Movimento Brasil Livre tá disponível gratuitamente, por tempo limitado, no link que vai aparecer aqui, ó. O editor vai colocar marotamente aqui pra você assistir gratuitamente, mas é por tempo limitado. Então, clica aí no link pra gente combater essa versão mentirosa dos fatos da Petra Costa que tá aí disputando o Oscar, mas que com certeza vai fracassar miseravelmente. Bem, primeiro eu queria colocar que eu não convidaria o ministro Sérgio Moro como jurista pra falar sobre esse tema aqui. Eu acho que ele é parte. Ele não é um jurista independente, né. Segundo lugar, o ministro colocou que ele foi pro Ministério pra combater a corrupção, o crime organizado, né, e dá satisfações à sociedade. Então eu queria cobrar ao ministro o seguinte, primeiro, por que que ele perdoou o Onyx Lorenzoni, ministro, colega dele, réu confesso, de Caixa 2. E ele falou que perdoava. Segundo, por que que ele continua colega, né, do ministro Álvaro Antônio do Turismo, né. Em terceiro lugar, ministro, vossa excelência como juiz participar de um governo em que o presidente da república é defensor da tortura, crime inafiançável, crime contra a humanidade. O senhor não tem nada a dizer sobre isso? Defender brilhante Ustra, o maior criminoso que já passou pela ditadura militar, comandante do DOI-CODE do segundo exército? O senhor não tem nada a falar sobre isso? Sobre as torturas e a defesa pelo presidente da república, seu chefe? Sobre o crime organizado. As milícias do Rio de Janeiro e do Brasil, como matéria do Estadão publicou, são o principal problema. A milícia está incrustada no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, com Queiroz, com Adriano Nóbrega, e nós sabemos que a relação é umbilical entre eles. O presidente da república elogiou Adriano Nóbrega daqui da tribuna da Câmara. O outro deu, o filho deu a medalha Tiradentes e o elogiou. Manteve pessoas da família no gabinete. Não tem nada a dizer sobre isso? Isso não é crime organizado? Isso não está dentro da família presidencial? Não é fruto de investigação? Bem, aqui rapidamente. Deputado Iva Valente, eu sempre vim aqui nessa casa e sempre manifestei respeitosamente, em relação a todos os parlamentares, eu lamento as palavras ofensivas que a V. Exª utilizou, acho que não é um trato apropriado, mas, enfim, isso não vai mudar o fato de que eu sempre vou tratar com respeito todos os parlamentares. Bem, sobre a questão aqui de... Tem alguns fatos aqui que o senhor afirmou, que infelizmente o senhor está mal informado, me desculpe. No projeto anticrime, nós propusemos medidas duras contra o crime organizado, inclusive contra milícias. Nós conseguimos, graças a essa casa, aprovar o confisco alargado de bens criminais. Nós conseguimos aprovar a proibição de que pessoas condenadas por serem membros de organizações criminosas se mantiverem o vínculo durante o cumprimento da pena, não progridem, não obtêm benefícios. Nós colocamos métodos especiais de investigação que são particularmente importantes contra o crime organizado, escuta ambiental, agente infiltrado. Então, nós colocamos muitas coisas importantes contra a criminalidade organizada, inclusive milícias. Tínhamos colocado, inclusive, na lei anticrime, uma norma que dizia que milícia é crime organizado. E o senhor Partido foi contra. O membro do senhor Partido foi contra isso. É máfia. Nós tínhamos colocado lá de maneira clara, olha, crime organizado entre as organizações criminosas, essa, essa, essa e lá milícias. E, surpreendentemente, para mim, pelo menos, o PSOL foi contra esse tipo de medida. Então, da parte do governo federal, da parte do Ministério da Justiça, da parte das polícias, não existe qualquer proteção a crime organizado ou quem quer que seja. Não existe isso, pura e simplesmente. O que existe é a criação de teorias da conspiração que não fazem o maior sentido. Nós lançamos, como disse, uma lista de procurados, mais procurados. Não é lista de todos os procurados. E os critérios que foram feitos pela área técnica não abrangeram esse fulano em questão. E, duas semanas depois, ele foi encontrado e foi, morreu no confronto com a polícia do governo do estado da Bahia. Então, assim, não tem nada, fora a teoria da conspiração, a serem elencadas ou ofensas. Eu peço que não seja ofendido. Eu não ofendo ninguém, nem em rede social, nem aqui perante o parlamento. Sempre trato todo mundo com muito respeito. Se quiser colocar argumentos ou fatos, é uma coisa. Agora, se quiser apenas colocar ofensas, eu, sinceramente, não respondo a ofensas.